Apoio, hospital auxiliador. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra pra você. A CITL, Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. RCN Notícias. Saúde, polícia, economia, política, educação, prestação de serviço. RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é sexta-feira, dia 17 de junho. O RCN Notícias está no ar e vai trazer agora os seguintes destaques. Fieis prestigiam celebração em comemoração ao dia de Corpus Christis. Projeto regulamenta os plantões de profissionais odontológicos na UPA. E crianças sofrem com doenças respiratórias nesta época do ano. Três Lagoenses esperam crescimento de Três Lagoas nos próximos anos. O décimo encontro de carros antigos será neste final de semana no Balneário Municipal. Em nossos estúdios, vamos receber o vice-presidente da associação, que vai dar detalhes de como será o encontro neste ano. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque do Rodrigo Lucas. Bom dia, Rodrigo. Olá, Ana. Bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias. Daqui a pouquinho, a gente vai falar sobre o setor policial, hein? Setor policial movimentado neste feriado de Corpus Christi, né? Já, já. Combinado, Rodrigo. Quem chega agora com o seu destaque é a Tati Simon. Bom dia, Tati. Olá, Ana. Bom dia pra você, bom dia a todos. Daqui a pouco no RCN Notícias, informações sobre cursos capacitantes ofertados pelo SENAC aqui de Três Lagoas, viu? Quer saber quais são? Fica ligado no RCN Notícias de hoje. Quem chega com o seu destaque nesta sexta também é o Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Nesses dias mais difíceis, de frio intenso, vamos conhecer a história de um café da manhã que começou debaixo de uma árvore e hoje atende várias crianças e mães mais vulneráveis aqui de Três Lagoas. Daqui a pouco, todos os detalhes. Tá aí, já, já. Toda a nossa equipe participando, trazendo informações no RCN Notícias desta sexta-feira. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta sexta-feira em Três Lagoas e em toda a região. A previsão é de mais um dia de sol, mas são esperadas chuvas de intensidade fraca na região do Bolsão devido ao deslocamento de cavados. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 11 graus e a máxima de 25 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 10 graus e a máxima de 26 graus. Em Aparecida do Tabuado, a mínima é de 9 graus e a máxima de 26 graus. Em Inocência, a mínima... É, pois é, viu, gente? Então, tem previsão de chuva para Mato Grosso do Sul nesta sexta-feira, viu? E a possibilidade de chuvas de intensidade forte, moderada e tempestade de vento e eventual queda de granizo nesta sexta-feira em Mato Grosso do Sul, de acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima. No entanto, não são esperadas quedas acentuadas de temperatura, exceto para a região sul do estado. Em Campo Grande, os termômetros devem registrar entre 19 e 26 graus. Já em Ponta Porã, a mínima pode chegar a 15 graus, enquanto aqui em Três Lagoas, a máxima pode chegar a 29... Na verdade, a 31 graus, né? 18 a mínima e a máxima de 31 graus. Mas, gente, nesta sexta não tem tanta possibilidade de frio, mas a partir do final de semana vem mais frio por aí. A frente fria que derrubou as temperaturas no último fim de semana mal foi embora e uma nova onda deve baixar os termômetros novamente em Mato Grosso do Sul, com previsão de mínimas de 7 graus. A previsão é de que chuvas intensas, inclusive com queda de granizo, devem deixar as temperaturas baixas novamente no estado. Então, preparem os casacos, porque final de semana será de mais frio aqui em Mato Grosso do Sul. Aliás, está para iniciar o inverno na próxima semana, né? Dia 21 tem início o inverno brasileiro. Agora são 6h35min. Vamos de informações do setor policial? Vamos ao vivo com o Rodrigo Lucas. O Rodrigo chega agora trazendo as primeiras informações do setor policial. Rodrigo Lucas, bom dia para você. Quais são as informações? Bom dia, Ana, novamente a você e a todos que acompanham o RCN Notícias. Pois é, Ana, ontem feriado, Corpus Christi, o trabalhador de bem, né? Pôde aí descansar um pouquinho mais, hoje de volta ela bota. Agora, os bandidos não têm feriado, não têm fim de semana, não têm tempo ruim para eles não, viu, Ana? Todo dia é dia de realizar furto aqui na cidade de Três Lagoas. Eu vou te contar uma coisa. E ontem não foi diferente, né? Olha só, ontem a polícia militar foi acionada para comparecer até um bairro aqui na cidade de Três Lagoas, onde, de acordo com a solicitante, ela deixou sua motocicleta estacionada e aí foi para dentro da sua casa. Quando ela saiu, já não tinha mais a motocicleta. Os bandidos já haviam furtado a motocicleta dela. Ela foi até a delegacia de pronto atendimento aqui da cidade de Três Lagoas, realizou o boletim de ocorrência e agora a polícia tenta identificar quem seria o autor ou os possíveis autores desse furto aqui na cidade de Três Lagoas. Inclusive furtos como estes têm acontecido muito aqui na cidade de Três Lagoas, onde a pessoa acaba deixando a motocicleta, o carro estacionado em frente à sua residência e quando volta, né, o veículo já não está mais lá, porque a ação dos indivíduos é rápida. Então, todo cuidado é pouco. Não vamos facilitar, não. Bom, olha Ana, uma outra ocorrência de furto que eu destaco aqui hoje é o seguinte. A polícia militar foi acionada até um supermercado aqui na cidade de Três Lagoas para atender uma ocorrência de furto. O que aconteceu? Um rapaz, ele trabalha com monitoramento ali, ele faz a segurança do local. Ele estava acompanhando as câmeras de segurança do estabelecimento e aí ele notou que uma mulher estaria furtando o supermercado. Mas olha só, ela levou aí, olha só, feriado, pessoal fazendo aquele churrasquinho, olha só o que ela levou, Ana. Vou pegar até uma colinha aqui. Ela levou uma picanha grill, máscara de tratamento capilar, leite em pó, um toddy, sabonete, totalizando o valor de R$143,92. Ou seja, ela pegou ali a picanha porque, feriado, você sabe que não pode faltar aquele churrasquinho, né? Mas ela, ao invés de comprar, ela foi lá e decidiu furtar. Tá muito caro? Não, tá muito caro, então vamos furtar. Decidiu furtar, mas acabou se dando mal. Quando ela estava saindo do supermercado, a polícia já havia sido avisada, a polícia conseguiu abordar ela ali e, em uma revista, conseguiu encontrar, então, dentro da bolsa, esses pertences aí do supermercado. Ela foi encaminhada, então, para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário aqui da cidade de Três da Goça e agora vai ter que arcar com as consequências. Queria fazer aquele churrascão do feriado, né? Mas acabou se dando mal. Ana, volto com você ao estúdio. Obrigada, Rodrigo, pela tua participação. Pois é, né, gente? Essa questão é complicada, né? Essa questão de furtos aí em supermercados, principalmente quando se envolve alimentos, né? A gente sabe que não é certo, está totalmente errado, nada justifica, pode ser a dificuldade de que for furtar, né? Mas, enfim, eu não faço aqui juízo de valor, porque a gente não sabe o que passou na cabeça dessa mulher, se foi realmente por uma necessidade ou porque... Enfim, então, fica aí a cargo da polícia investigar esse caso. E é lamentável também essa questão da motocicleta, né? Infelizmente, mais uma moto furtada em Três Lagoas. É importante que as pessoas tenham cautela quando vai deixar seus veículos em determinado local, viu, gente? Preste bastante atenção. Infelizmente, a gente tem registrado aqui em Três Lagoas muitos casos, assim, de furtos de motocicletas e, às vezes, até mesmo de carros, né? Agora são seis e trinta e nove, seis horas e trinta e nove minutos. Gente, vamos falando agora sobre o tradicional tapete de Corpus Christi, né? Ontem foi feriado nacional, dia de Corpus Christi, e os fiéis compareceram na avenida, né? Para confeccionar o tradicional tapete. Manifestação de fé e de comunhão a perder de vista. Centenas de fiéis, incluindo padres e diáconos da diocese de Três Lagoas, trocaram o descanso pelo trabalho neste feriado de Corpus Christi. Sem preguiça, chegaram antes das sete horas da manhã na matriz da cidade e começaram os trabalhos. A arte segue a extensão da avenida Antônio Trajano até a Capela de Santo Antônio. São 600 metros de desenhos que estampam o tema deste ano, como explica o padre Edi Pereira. Nós, enquanto igreja diocesana aqui, Três Lagoas, com as paróquias da cidade aqui, Três Lagoas, vamos usar alguns temas voltados à Eucaristia, mas também, como a igreja no mundo todo, nós estamos vivendo uma temática a qual nós chamamos sínodo, que é um processo de enculturação, de escuta da sociedade, valores culturais, como também questão de comunhão e participação entre igreja e sociedade. Desde o século XVIII e vem ao Brasil, então, nesse quesito de ir com o tapete, o gesto com vários símbolos, sinais culturais também que expressam a cultura de uma cidade, conforme a região, mas a partir de Portugal para cá, vem então esse quesito de representar como o quesito, olha, Cristo vai passar por ali, então, fazendo toda essa preparação, esse quesito cultural, né, para que naquele momento da caminhada, os padres e a comunidade possam passar por aquele lugar preparado com muito carinho e arte também. O que é o Corpus Christi? É uma festa que, para os católicos, no mundo todo, celebrada desde o ano 1264, nós reunimos esse dia para fazer essa menção e fazer essa memória da importância da Eucaristia para nós católicos. A decoração dos tradicionais tapetes com símbolos litúrgicos faz referência ao tema. Os desenhos são decorados com pó de serra, madeira, flores, pedras. E as imagens são desenhadas em papel pardo, sobrepostas em tecidos de TNT, que é para facilitar o preenchimento dos desenhos e da limpeza após a procissão. Mas não é só de arte que a celebração de Corpus Christi é feita. O dia é muito especial para os fiéis católicos, que dedicam o dia em adoração ao Santíssimo Sacramento, além da missa e da procissão. Nesse dia, na Catedral, na Sagrado Coração, das 6 horas até as 16 horas, tem lá o momento em adoração, né, que para nós católicos a igreja fica aberta, então o pessoal vai estar fazendo essa visita à igreja. A cada 2 horas tem um público diferente cuidando lá, envolvendo também as 5 paróquias da cidade. Tarde começamos, então, solenemente, após 2 anos que a pandemia interferiu em vários lugares do nosso imenso Brasil, nós começamos às 16 horas com a Santa Missa. Após a missa, então nós saímos em procissão com o povo que vier ali pela Antônio Tejano até a igrejinha. A Santa Missa terá início às 4 horas da tarde na Catedral Sagrado Coração de Jesus e será presidida pelo bispo da Diocese de Três Lagoas, Dom Luís Quinup, na companhia de padres e diáconos do município. Ao final da missa, Dom Luís vai conduzir o Santíssimo Sacramento em procissão pela Avenida Antônio Trajano até a igrejinha de Santo Antônio, onde haverá a bênção do Santíssimo. Pois é, e assim foi ontem, então, né, a missa e procissão no dia de Corpus Christi. Agora são 6h43, 6h43, lembrando, viu, gente, que hoje o comércio volta ao seu funcionamento normal, né, depois de dois dias de feriado, anteontem feriado municipal, foi o aniversário da cidade, ontem feriado nacional, dia de Corpus Christi. Teve algumas lojas, né, que abriram aí na quarta e quinta-feira, outras ficaram fechadas, né, a gente viu ontem um comércio bem parado aqui em Três Lagoas, agora hoje, sexta-feira, voltando às atividades. Lembrando também que as repartições públicas seguem fechadas hoje, sexta-feira, tá, porque a Prefeitura decretou ponto facultativo nesta sexta-feira, então, hoje não tem expediente nas repartições públicas do município. Tem algumas unidades de saúde, como o posto de saúde do Paranapungá, o posto de saúde do Joel Neves, vão estar funcionando hoje para ajudar no atendimento da UPA, tá, então a UPA também continua funcionando e tem esses postos de saúde também que vão estar auxiliando nesses atendimentos aí de urgência e emergência, caso necessário, tá bom? Mas aí os demais órgãos, né, as demais repartições voltam ao seu funcionamento normal só na segunda-feira. Seis e quarenta e cinco, seis horas e quarenta e cinco minutos. Gente, e após os 107 anos de Três Lagoas, né, o que os moradores da cidade esperam aí? Muitos afirmam que a expectativa é de que a cidade volte a crescer ainda mais, assim como aconteceu nos anos de 2000 com a chegada das fábricas de celulose. A gente acompanha agora a reportagem do Flávio Veras. Três Lagoas comemorou nesta semana seu aniversário de 107 anos de emancipação político-administrativa, data marcada por diversas comemorações que relembram a história da cidade como desfile cívico-militar. Porém, passado aniversário, o portal RCN67 perguntou aos Três Lagoenses, Eles esperam que a cidade possa crescer e desenvolver ainda mais nos próximos anos. Resultado, a maioria, oitenta e sete vírgula cinquenta por cento deles responderam que sim. Pensamento igual ao do técnico de segurança do trabalho Adriano Spinelli Corrêa. Ele afirmou que com a pandemia mais controlada, a cidade tem tudo para voltar a se desenvolver, porém, tem que melhorar também na infraestrutura. Melhorar? Asfalto, precisa de mais asfalto. Isso aí precisa, nós estamos falando agora sobre questão de asfalto, infraestrutura, isso aí precisa melhorar. A prefeitura está fazendo, mas precisa de mais. Certo, em relação à economia, emprego, indústrias que possam vir, você acredita que pode vir outras empresas aqui para Três Lagoas? Pode, com certeza. A tendência é essa, se vender o FN3, como todo mundo está comentando, então a tendência é gerar mais emprego e trazer mais empresas para isso. O Zenete Maria de Araújo, que é agente de saúde, espera crescimento econômico, mas também melhoria na área em que atua. Ah, que precisa tem muita coisa, por exemplo, eu sou da saúde, né, aqui da saúde, eu posso falar que assim, a cidade está precisando de mais especialidade, que é o problema nosso aqui de Três Lagoas. As UBS estão atendendo super bem, mas as especialidades ainda estão um pouco defasadas. Eu espero que o prefeito escute isso e melhore mais aqui para a gente. A senhora acredita que também possa aumentar a população, que possa ter mais emprego e atrair pessoas de fora, como que é uma característica aqui de Três Lagoas? Ah, sim, quando a gente viaja, a gente escuta muito, né, que a cidade está boa, que o pessoal está sempre vindo para cá, tem mudança, tem sempre gente mudando para cá pela fama que Três Lagoas pegou, né. Então, que seja feito isso, que seja melhor, cada dia mais. Três Lagoas teve um boom de investimentos econômicos, principalmente nos anos 2000, considerável. Porém, na década passada, tanto na pandemia, esse crescimento estagnou. Porém, os Três Lagoenses esperam que esse panorama volte a mudar nos próximos anos. Investimentos esses que atraíram muitos trabalhadores de outras cidades, como, por exemplo, a advogada Yasmin Camila. Apesar de ser Três Lagoense, ela estudou e trabalhou fora da cidade. Porém, em 2011, retornou para Três Lagoas e reestabeleceu novamente residência. Ela espera que a cidade não só cresça no setor empresarial, mas também em políticas socioeconômicas. Sim, eu acho que a cidade tem um potencial enorme, né, Três Lagoas é a terceira maior cidade do Mato Grosso do Sul e tem um potencial enorme. Mas a gente tem que levar em consideração que o crescimento, ele tem que abranger também as pessoas mais necessitadas, né, as pessoas que vivem em situação de rua, que não tem moradia. Não apenas o crescimento dos grandes empresários, mas também da população aqui de Três Lagoas. Agora são seis horas e quarenta e nove minutos, seis e quarenta e nove. Agora, em pouco, nós falamos, né, do trabalho das pastorais aqui de Três Lagoas, das igrejas, né, das paróquias, da diocese. E eu quero agradecer a audiência aqui do Reino de Duarte, né, ele está informando que hoje, inclusive, a diocese de Três Lagoas vai receber o padre Almir Ramos de Florianópolis, né, ele é o vice-coordenador nacional da Pastoral Carcerária, né, vai estar aqui em Três Lagoas e ele também assessora a Assembleia da Pastoral Carcerária aqui de Mato Grosso do Sul, inclusive, fiéis de várias cidades aqui do estado vão estar aqui em Três Lagoas prestigiando, né. Que bacana, né, ele vai estar no centro da diocese. Agora são seis e quarenta e nove, seis horas e quarenta e nove minutos, a gente vai falando sobre saúde agora, viu, gente, porque o Ministério da Saúde informou que ontem mais um caso de varíola do macaco foi notificado no país. De acordo com a Secretaria e o Ministério, o caso foi confirmado em São Paulo após exame realizado pelo Instituto Adolfo Lutz. Trata-se de um paciente de 28 anos, morador de Indaituba, estado de São Paulo, com histórico de viagem para a Europa. Ele está em isolamento e apresenta estado clínico estável, sem complicações. O caso é monitorado pelas Secretarias de Saúde, né, do estado de São Paulo e também pela Secretaria Municipal. Até o momento, o Brasil tem seis casos confirmados, sendo quatro em São Paulo, um no Rio Grande do Sul e o outro no Rio de Janeiro. Treze casos suspeitos estão sendo investigados. A varíola dos macacos é uma doença causada por um vírus e transmitida pelo contato próximo, íntimo, com uma pessoa infectada e com lesões de pele. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, este contato pode se dar por meio de um abraço, por meio de um beijo, massagens, relações sexuais ou secreções respiratórias. A transmissão também ocorre por contato com objetos, como tecidos, roupas, roupas de camas, toalhas e superfícies que foram utilizadas pelo doente. Infelizmente, mais uma doença, né, gente? Meu Deus do céu, já não bastasse a Covid, agora a varíola do macaque, hein? Seis e cinquenta e um? Gente, agora ainda falando sobre saúde, nós vamos falar agora sobre doenças respiratórias. Porque nesta época do ano, período de seca, período de frio, aumenta muito o número de pessoas com problemas respiratórios procurando as unidades de saúde. E as internações também aumentam nesse período. A Tati Simon preparou uma reportagem para a gente falando sobre esse assunto. É só a temperatura cair para aumentar o registro de doenças respiratórias, principalmente entre as crianças. Clássicos sintomas na transição de estação do outono e inverno. Foi só o tempo mudar para Maia e o Benjamim, filhos da dona de casa, Gabriele, começarem a apresentar os sintomas gripais. Principalmente a Maia, que é a do meio de dois anos, ela deu começo de pneumonia, uma pequena infiltração no pulmão. A respiração dela estava cansada, o peitinho cheando, deu febre e não estava eliminando a secreção. Por mais que a gente desse remédio, não estava saindo os fluidos. Ficou restrito no pulmão. E não é uma exclusividade dos filhos da Gabriele. Segundo Patrícia Matos, médica pediatra da Rede Pública de Três Lagoas, o índice de crianças com essas mesmas queixas aumentou em mais de 50%. Nessa época do ano, os vírus ficam mais dispersos no ar. E a pediatria é bem sazonal. Então, essa época do ano é a época que os vírus circulam mais e nós ficamos em ambientes mais fechados. Então, não tem tanta circulação de ar. E as crianças são as mais suscetíveis. São os vírus sintetiais respiratórios, para as crianças menores. As crianças um pouquinho maior, vem os enterovírus, os adenovírus. E esse ano a gente tem, além da influência, claro, o Covid, né? Que está cometendo bastante as crianças. O número de internações aumentaram e o número de procura também. Tanto com gripe, resfriado, quadros alérgicos exacerbados e as crises de asma. Aumentou em mais de 50% a procura. Bastante. Bastante. Mas, assim, já é um aumento meio que esperado? Todo ano é mais ou menos assim? Ou esse ano está ainda maior? Esse ano realmente está além dos anos anteriores. Tirando os dois últimos anos, que foi atípico, esse ano o volume aumentou bastante. Acredito eu que seja pelo Covid, porque algumas crianças estão vindo que se contaminaram com o Covid, estão ficando mais resfriadas depois disso e outras com o Covid, né? A taxa de internação no Hospital Auxiliadora também é expressiva. Foram 220 internações nos últimos 30 dias. O dado inclui quadros de bronquite, asma e pneumonia. Além de outras doenças, como a coqueluche, sarampo e apendicite. O hospital também registrou cinco internações de crianças por Covid-19 e por influência neste período. Nos primeiros quatro meses do ano, segundo dados do Ministério da Saúde, houve um aumento de 30% nas internações de crianças de até cinco anos por síndrome respiratória aguda grave em relação ao mesmo período do ano passado em todo o país. É neste CI aqui do bairro Jardim Dourados, em Três Lagoas, que a filha da Gabriele, que nós apresentamos nessa reportagem, estuda. E segundo essa mãe, somente na sala da Maia, mais de 80% dessas crianças estão afastadas da sala de aula por motivos de alguma gripe, resfriado ou virose. 80% das crianças do CI deles estão gripados também. E aí, eles não estão indo para a escola então? Não, a diretora recomenda às vezes não levar, porque às vezes pode ser Covid, aí fica com medo de ter um surto. Aí a gente pega o atestado e eles ficam em casa até se recuperar melhor. Isso vem te atrapalhando? Apesar de você não trabalhar fora, mas isso compromete às vezes aqui em casa? Você precisa fazer suas coisas, as crianças estão aqui? Fora os custos de remédio, transporte? Atrapalha no quesito a organização, né? Que eles ficam aqui, ficam mais tempo, gastam... Fica mais difícil deles gastarem energia. E também a questão de não aprender muito. O custo do remédio em si está um pouquinho carinho. Por quê? Na minha unidade, no meu postinho, não tem especialista pediatra. Só médico da família. E quando é marcado como especialista, é remanejado para muito longe. Como já foi remanejar lá para o Parque São Carlos, eu moro próximo ao shopping. E você, sem transporte, fica difícil? Fica difícil, porque eu só tenho um bicicleta, estou grávida de oito meses. Como que leva a criança? É por isso que a orientação aos pais é observar os sintomas e a evolução deles. Não esperem a criança melhorar sozinha. Não existe chá milagroso. Está certo que a gripe, o resfriado, o tratamento é chazinho, repouso e carinho. Mas se piorar alguma coisinha, vai para o pronto-socorro, que a gente está lá esperando. Está aí, né, gente? Dicas, recados importantes aí. Agora são 6h56 e por falar em recado, o Ministério da Saúde, gente, tem um recado importante para você agora. Pessoal, vocês sabiam que reconheceram aí o fim da emergência da Covid-19? E o SUS ficou mais forte com investimentos em equipamentos e estrutura. Pois é, boa notícia, hein? Graças ao governo federal, o Brasil segue com mais saúde. Até agora foram distribuídos mais de 500 milhões de doses da vacina da Covid, mais de 6 mil novos leitos definitivos. Um legado de mais de 500 milhões de reais investidos no SUS desde 2020. Isso mesmo, pessoal. Mas a vacinação continua, hein? Fique atento às doses de reforço e complete o seu esquema vacinal. E se tiver algum sintoma, faça o teste. Para saber mais informações, acesse gov.br barra coronavírus, Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil. 6h57, nós vamos ao intervalinho. Daqui a pouquinho a gente volta para conversar ao vivo com o vice-presidente da Associação de Carros Antigos aqui de Três Lagoas. Porque, gente, neste final de semana acontece o décimo encontro de carros antigos. É, vai ser no Balneário Municipal. Já, já, todos os detalhes deste encontro. Apoio Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra pra você. A CITL. Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. A Cidade das Águas também é terra fértil. É líder em exportações no Estado e com parcerias importantes tem inovado em tecnologias. Nos encontre por rodovia ou ferrovia, pelo ar ou pela água. Nossa cidade estará sempre de braços abertos pra você. Prefeitura de Três Lagoas. Mais desenvolvimento para todos. Olá, meu nome é André. Sou proprietário da empresa Planjef. Somos associado da Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas há um ano. Acreditamos muito nessa parceria com a Associação Comercial de Três Lagoas. Principalmente pelo fortalecimento de toda a classe empresarial e network. Por isso, convido você a fazer parte da Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas, a casa do empresário. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra, com as melhores ofertas. Estoque e materiais de construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. Agora são 6 horas e 59 minutos, 6h59, de volta com o RCN Notícias. E agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Nilson Lima, ele que é o presidente da Associação de Carros Antigos aqui de Três Lagoas. E também nós estamos recebendo o vice-presidente da Associação, o Antônio Sávio. É com eles que a gente conversa agora para falar do décimo encontro de Carros Antigos. Bom dia, meninos. Sejam bem-vindos. E como que estão os preparativos aí para esse décimo encontro? Bom dia, bom dia, Ana. Bom, a gente está aí nos finalmentes aí dos preparativos, né? Esse encontro deve acontecer sábado e domingo agora, né? De 18, 19, amanhã e domingo, tá? A gente está já correndo aí, estamos finalmente. Está tudo bem encaminhado, felizmente, né? Está tudo bem alinhado. A gente está trabalhando bastante forte nisso, né? O pessoal da diretoria do clube, os associados. Enfim, a gente está fazendo de tudo para que seja uma excelente festa aí para a população aqui de Três Lagoas, tá? Vai ser sábado e domingo no Balneário. Exatamente. Sábado a gente começa a receber os expositores e visitantes a partir das 14. A ideia é que vá até as 22, né? Porque depois, por volta das 19 horas, a gente vai ter um show com a banda musical aqui da cidade, o JP, né? E no domingo, a partir das 8 horas da manhã. A gente já inicia também. Às 9 horas, a gente vai fazer a abertura oficial com a presença da banda Cristo Redentor, autoridades e tudo mais, né? Então, é um evento que a gente espera que satisfaça aí a população Três Lagoense, né? E que realmente eles dão uma volta ao passado, né? Como diz o cartaz aí, vendo os carros que estão expostos lá. São belos exemplares, belos carros antigos, né? E que essas pessoas curtam esse evento e venham nos prestigiar, né? A entrada é franca? A entrada é franca. A gente pede que as pessoas colaborem, né? Com um quilo de alimento não perecível. Isso não é obrigatório. Caso a pessoa não queira doar ou não possa, será também muito bem-vinda, muito bem-recebida lá, né? E a ideia é que a gente recolha esses alimentos e faça uma doação para entidades aqui da cidade, né? Que legal, que bacana. Como a gente fez no ano passado. Bom, a gente sabe que por conta da pandemia, por dois anos, né? O evento ficou suspenso. Exatamente. E agora, né, com a pandemia sob controle, os eventos sendo retomados, qual que é a expectativa de vocês para a realização desse evento? Bom, esse ano, né, para essa edição, a gente fez um pouco diferente, né? Como vinha nos anos anteriores. A gente, em parceria com a Prefeitura Municipal, né? A gente fez um projeto, fez um plano de trabalho, né? Para esse evento e foi aprovado pela Câmara, né? Então, já, de antemão, eu queria agradecer aqui à Prefeitura, né? O Prefeito Número Guerreiro, o Dr. Cassiano Maia, o Presidente da Câmara e os demais vereadores, né? Que aprovaram esse projeto, né? Com isso, foi possível a gente estar realizando isso. E como é um, como você diz, né? A gente ficou dois anos sem estar realizando esse tipo de evento. Então, as pessoas estão um pouco ansiosas para isso, né? No domingo passado, agora dia 2, a gente foi até Coroadas. A gente foi realmente divulgar esse evento, né? Foi eu e o Antônio, né? A gente viu que tinha uma presença muito forte das pessoas, né? Nisso. Então, assim, a gente também tem essa expectativa que o nosso evento também aconteça isso, né? Que as pessoas venham nos prestigiar. Então, a gente está contando que realmente vai ser um sucesso e vai exceder a última edição. Antônio, e pessoas de fora? Vocês já tiveram a confirmação de quantas pessoas, quantos colecionadores devem vir de outros municípios? É, a gente está acreditando que... Bom dia, Ana Crescinha. A gente acredita que pelo menos umas 90 pessoas estão vindo de fora. Como o Nilson disse, a gente esteve em Coroados, a gente já esteve em Aracatuba. Então, pessoal de Coroados, Aracatuba, Andradina, Birigui, aqui no Mato Grosso do Sul, Paranaíba, Cacilândia, Selvíria, até Campo Grande. Então, a gente está naquela expectativa que venha bastante gente mesmo para o evento. Aqui em Três Lagoas, tem bastante pessoas que têm carros antigos? Tem. Tem bastante pessoas, só que tem bastante carro guardado na garagem, né? Então, nessa data aqui, a gente peça que todo mundo, né, vamos tirar o carro um pouco da garagem e prestigiar o nosso evento. E como que faz para colocar o antigo lá? A partir de que ano tem que ser o veículo para ficar em exposição? Ele tem que ter no mínimo 30 anos. Então, com 30 anos, o carro já é considerado antigo. Então, ele já pode estar participando do nosso evento, faz a inscrição lá na hora, no local. A gente está com toda a estrutura, com todo o pessoal lá para receber. Tem muitos colecionadores no Brasil, afora, assim, que cuidam do seu carro, que têm carros antigos? Tem muito. Inclusive, a gente é afiliado, né, um dos poucos clubes aqui no Mato Grosso do Sul que é federado à Federação Brasileira de Veículos Automotivos. Então, a gente conhece muita gente. Inclusive, tem eleição do presidente nacional, com várias relíquias aí no evento. Que legal. Tem bastante gente, sim. Aqui em Três Lagoas, qual que é o carro mais antigo que deve estar em exposição? E quais são os tipos de carro, assim, vocês poderiam citar? Olha, o nosso clube, a gente tem um carro, é um Singer, 1948. É um carro de origem inglesa, né? Ele é do Dila, aqui da oficina Itamaraty. Então, ele é um carro que chama muita atenção, né, aonde ele passa. E a gente tem vários outros carros também, né, no clube. Aqui no cartaz mesmo aqui nosso aqui, a gente tem aí um Puma, né, 1975. A gente tem essa caminhonete F100, 1958, que é uma mecânica toquinho original. Esse é um Corsair 2, aí, 83. E a gente tem várias pessoas que têm carros aqui, né, que o Antônio falou. Temos também no clube uma Studi Baker 1956, que é do Suede, né? Então, assim, só aí já vale a pena ir no evento participar. Na verdade, a gente sabe que por trás também desses veículos tem toda uma história, né? Exatamente. E é interessante que as pessoas prestigiam e até pergunte, né? Tire suas dúvidas, curiosidade, porque tem veículos que foram fabricados em determinado ano. Tem todo um histórico atrás disso, né? Com certeza. Isso talvez é o mais bacana do carro. É a história, né, que a pessoa conta por trás disso. Exatamente. Então, é isso, é o grande diferencial para quem gosta e coleciona o carro antigo. E lá vai ter pessoas para explicar, os anos, tudo certinho, né? Não é só uma exposição. Não, não. Quem tiver curiosidade é só... Vai ter foto, né? Geralmente as pessoas gostam de tirar foto, tudo, né? Então, é... A pessoa pode ficar à vontade nessa questão aí. Inclusive, Ana, tem um carro que vem de Aracatuba, sempre ele prestigia nosso evento. Ele é uma caravan funerária da época e ele levou o corpo do Mussum. Então, ele tem toda uma história lá dizendo como é que foi o acontecimento, né? Olha só, para quem gosta de história, né? De coisas antigas. Tem muita. O mais legal, acho, que do encontro, acho que é isso daí. E a gente vê o pessoal aqui de Três Lagos, os visitantes. O pessoal fala, nossa, meu pai teve aquele carro, meu avô teve aquele carro, eu andei quando era pequeno nesse carro. Então, tem toda uma história aí, tem toda a parte emocional da coisa, né? Exatamente. Tem sempre um fusquinho da polícia também, né? Que participa, né? Ele está aí. Ele está aí, já chegou. Chegou aqui na cidade na quarta-feira. Não é daqui de Três Lagos, aquele Fusca? Não, é de Campo Grande. É, eu achei que fosse daqui. E ele vai estar lá também. Que legal, que bacana. Hoje, é caro para manter um veículo assim, o custo para quem tem pretensão, enfim, de ter um veículo antigo? É, na verdade, depende do investimento que as pessoas, às vezes, que estado que está o carro, que ele vai querer restaurar, né? O trabalho nele é como se fosse um trabalho de restauração de um carro comum, um conselho de um carro comum, né? Então, ele não requer, assim, alguns cuidados especiais. O grande diferencial do carro antigo é que ele está inverso ao carro novo, né? O carro novo, ele desvaloriza e o carro antigo sempre vai valorizar. Então, um investimento num carro antigo, né? É um investimento, realmente, você não vai perder. Você vai ter a ganhar com isso, entendeu? Então, esse também é um atrativo aí para quem gosta, né? De, não só gosta do carro antigo, mas também gosta de comercializar ele. E tem gente que, na verdade, anda, outros deixa quietinho, guardado na garagem, né? O Samambaia, né? Que a gente chama, né? Não sai da garagem. Pois é. E o Balneário? É o melhor local para essa exposição? Porque eu me recordo que vocês começaram aqui na área central, foi na Lagoa Maior, né? Na circular da Lagoa. E depois de alguns anos, vocês começaram a fazer no Balneário. É o melhor local para esse tipo de evento? É, na verdade, esse é o segundo ano que a gente está fazendo lá, tá? Realmente, a gente fazia na Lagoa, mas por questões, assim, de primeiro espaço que não era tão amplo, naquele local onde a gente fazia. E como é um evento que tem uma prática das pessoas que frequentam, né? Que vêm expor seu carro, geralmente eles gostam de fazer um churrasquinho, gostam de assinar a carne, né? Um negócio assim. E na Lagoa não era um local muito propício para isso. E aí, a gente teve a ideia de levar isso para o Balneário. E no último evento, a gente teve uma boa aceitação, né? Tanto das pessoas que vêm de fora, né? Para ficar no local, e das pessoas aqui de Três Lagoas também. Então, por isso que a gente escolheu o Balneário, né? Então, esse é o segundo ano que a gente está fazendo lá. E até então, a gente não tem ideia de mudar para outro lugar. Só se surgir alguma coisa, algum problema, alguma coisa nesse sentido, a gente tenta procurar outro local. A gente também tem as questões dos quiosques, né? A gente está reservando o quiosque para quem for participar do evento. E aí, as pessoas vêm, fazem seu churrasquinho lá no quiosque. Às vezes, até alguns acampam lá, posam lá. Então, por isso, é um dos motivos que a gente preferiu o Balneário, né? Sem contar que é um lugar maravilhoso, né? Um lugar muito bonito. Nesse período, vai estar fechado para visita. Só para a exposição que vai estar funcionando o Balneário, né? É, o Balneário está aberto, né? Está funcionando normal, tá? A gente reservou para a gente, o clube, uma parte dos quiosques. Ah, então vai funcionar normalmente. Os demais quiosques estão lá com o pessoal ainda, né? Estão locando normal os quiosques. Então, a pessoa pode frequentar normalmente o Balneário e também vai ter a exposição lá. Então, vai ser algo meio que paralelo, né? Não vamos deixar restritamente para a exposição. Bom, e o bacana também é que vai ter shows também, né? Na verdade, as pessoas vão poder prestigiar esses veículos antigos, esses carros antigos, mas também se divertir, né? Depois tem praça de alimentação ali também. Temos as praças de alimentação, né? A gente deu preferência para entidades aqui da cidade, né? A gente vai ter lá o pastelão, a gente vai ter churrasquinho, vai ter crepe, vai ter o pessoal lá do artesanatos, entendeu? A rede feminina vai estar lá. Então, vai ter essa praça de alimentação montada também lá. Que bacana. Bom, gente, então fica aí o convite. Amanhã, sábado, domingo, no Balneário Municipal, décimo encontro de carros antigos aqui de Três Lagos. Vamos repetir o horário e também um telefone para contato, quem tiver mais informações. O horário é amanhã, no sábado, a partir das 14 horas, né? A ideia é a gente ficar até as 22 para encerramento do show. E no domingo, a partir das 8 da manhã, até as 18 horas. Antônio, fica aí o convite, então. Vocês têm o telefone para contato? O Nilson, passa o telefone aqui. É, pode ser o 67, né? 999-65-3090. 999-65-3090. Bom, quem quiser ter mais informações, é só procurar o pessoal aí do Carros Antigos, né? Da associação, para ter mais informações. Um evento importante, bacana, que contribui também para o fomento da economia local, para o turismo. Afinal de contas, acaba divulgando também a cidade, vem pessoas de fora, né? Então, é um evento bem bacana. A gente fica o convite, a entrada franca, não vai pagar nada. Amanhã, sábado e domingo no balneário. Eu quero agradecer a presença de vocês e desejar sucesso nesse evento, tá bom? Tá bom, a gente que agradece. Estamos à disposição. Agora são 7 horas e 12 minutos, 7h12. Daqui a pouquinho, a gente volta com mais informações aqui no RCN Notícias. Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra pra você. A CITL, Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. RCN Notícias. 100 mil reais em prêmios. 13 grandes sorteios. Prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente. Centenas de prêmios sorteados nas redes sociais e ao longo de toda a programação das emissoras do Grupo RCN. E o prêmio final. O Renault Kwid Zero Kilômetro já tem uma dona. Parabéns, Maria Aparecida Cabanha. Esse carro incrível é seu. Estou muito feliz e agradecer a Deus também pela sua sorte, pela sua fé que eu tinha também de ganhar. Que eu falei que eu ia ganhar e graças a Deus eu ganhei. Obrigado aos patrocinadores. A você que comprou nas lojas participantes. A promoção Explosão de Prêmios só foi um sucesso graças a você. Explosão de Prêmios. Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Olá, eu sou a Erika, sou proprietária da Ótica e Relogioaria Rever e sou associada à Associação Comercial de Três Lagoas há 15 anos, desde que fundamos a Ótica Rever. Sou associada a todo esse tempo porque temos muitos benefícios, inclusive a união e o fortalecimento dos empresários com networks. Nós temos palestras para gestão, para atendimento, né? Nós temos também uma assessoria jurídica completa. Por isso, convido você a fazer parte também da Associação Comercial Industrial de Três Lagoas, a Casa do Empresário. Vem comigo! No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. RCN Notícias 7 horas e 15 minutos agora, 7 e 15. O Rodrigo Lucas já está por aí? Vamos de mais informações do setor policial. Vamos lá, o Rodrigo Lucas chega com mais informações para a gente. Rodrigo, bom dia para você. Bom dia novamente, Ana, a todos que estão acompanhando o RCN Notícias. Olha, Ana, nós falamos sempre aqui também, inclusive no Pulseira de Prato, a gente traz bastante informação sobre essa questão de violência doméstica, também violência contra a mulher. E olha só o que aconteceu ontem aqui em Três Lagoas. Uma mulher compareceu até a delegacia de pronto atendimento aqui de Três Lagoas para registrar um boletim sobre a ameaça que ela sofreu do ex-convivente. O que aconteceu? Ela estava andando de moto pelas ruas aqui da cidade, inclusive na Avenida Filinto Miller, quando o seu ex, que também estava de motocicleta, avistou ela com o atual e aí, meu querido, jogou a motocicleta que ele estava conduzindo em cima da moto em que eles estavam. Bateu ali na traseira, eles não chegaram a cair, ele parou do lado dela e falou assim, ó, vamos sair na porrada. Falou assim, chamou o cara para a porrada, para sair no soco aí no popular dito. O cara acabou recuando e ela foi até a delegacia de pronto atendimento, registrou um boletim de ocorrência. Segundo ela, ele não aceita o término do relacionamento, o que complica um pouquinho a situação. E vira e mexe a gente traz informações como essa, das pessoas que terminam o relacionamento, ou a mulher ou o homem não aceitam o final da relação e aí acabam ocasionando vários transtornos para o ex-convido. É aquele tal negócio, né, Ana? Não deu certo, separa, é a melhor solução. Vai ficar brigando aí, né? É complicado a situação, o que tem acontecido aqui na cidade de Três Lagoas. Bom, e agora nós vamos falar sobre um caso que aconteceu também ontem aqui na cidade de Três Lagoas. A polícia militar estava realizando uma ronda aqui pelos bairros da cidade, quando avistou um suspeito. O homem, ao visualizar a viatura, ele começou a correr, né, e aí a polícia foi lá e abordou o cidadão. Por que você está correndo e tudo mais? Mas, e ao verificar a documentação desse suspeito, a polícia constatou que ele estava em regime semiaberto. E, inclusive, na noite anterior, ele tinha arrebentado a tornozeleira eletrônica que ele estava, né, deixou em casa e saiu para dar aquele passeio, saiu para dar aquela volta. A polícia militar foi até a residência dele, entrou em contato com a mãe desse indivíduo e aí a mãe dele disse que já tinha levado a tornozeleira eletrônica até a delegacia. Inclusive, a polícia encontrou com ele algumas porções de crack ali também, ou seja, ele já estava errado porque tinha cortado a tornozeleira eletrônica e também foi encontrado drogas com ele. Agora, com certeza, esse indivíduo aí vai voltar para o regime fechado e vai terminar de cumprir a sua pena em regime fechado. Muitas pessoas não aproveitam a segunda oportunidade que tem, né, Ana, nesse regime semiaberto aí com a tornozeleira eletrônica, acabam rompendo essa tornozeleira eletrônica ou também, né, desrespeitando as regras, as normas estabelecidas para ter essa tornozeleira eletrônica e acabam retornando para o regime fechado, como é o caso desse rapaz aí, que agora vai ter que arcar com as suas consequências, vai voltar de novo para o presídio aqui da cidade de Três Lagoas. Ana, são essas as informações do setor policial, mais informações do setor policial, a gente traz logo mais no programa Pulseira de Prata, às 12 horas e 30 minutos. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Rodrigo, pela tua participação. 7h18 agora, 7h18 minutos. Eu quero agradecer a audiência de todos, né, o Toninho lá do Parque São Carlos mandou recadinho para a gente, né, Toninho? Bom dia, viu? Obrigada pela audiência. A Dalgisa e o Pedro também mandaram recadinho através do WhatsApp da Cultura e da TVC. A Ivone Fortunato também na audiência, muito obrigada. A Margarete Lopes também na sintonia. A todos vocês que estão interagindo com a gente, mandando recadinho. O Ricardo também, né, Ricardo? Mandou recadinho para a gente. Muito obrigada pela tua participação. O Ricardo lá da Quinta da Lagoa, né, preocupado com essa questão aí da varíola, do macaco, dizendo que inclusive é importante a Secretaria de Saúde emitir um alerta, né, Ricardo, sobre isso. Preocupado com essa questão dos eventos, aglomerações. Muito obrigada pela tua participação, Ricardo. Aqui, através do Facebook do JP News, Facebook da Cultura e TVC, também recebemos muitos recadinhos. O Hilton Vicente diz, meus parabéns a Três Lagos, cidade onde eu nasci. Espero um dia poder voltar a morar aí, né? Ele está em Ilha Solteira. Obrigada, viu, Hilton, pela audiência. A Vera Dias, a Rosana Batista, Maria Teodoro. Quem mais mandou o recadinho? A Loide Bueno. Rodrigo José Ferreira está em Brasilândia, né? Bom dia, Dina Andrade também na sintonia. Todos vocês, muito obrigada pela companhia. Gente, durante sessão da Câmara de Vereadores de Três Lagos nesta semana, foi aprovado um projeto de lei que regulamenta o trabalho dos plantonistas que atendem na área de odontologia, na UPA, a unidade de pronto atendimento 24 horas. O projeto de lei aprovado nesta semana na Câmara de Vereadores vai beneficiar os cirurgiões dentistas, técnicos e auxiliares em saúde bucal, efetivos e em contrato temporário, que trabalham na UPA, a unidades de pronto atendimento 24 horas. Na mensagem encaminhada à Câmara, o prefeito Ângelo Guerreiro destacou que atualmente não existe dentro do plano de cargos e carreiras e salário os referidos cargos sob regime de plantão. O líder do prefeito na Câmara, Antônio Wemke, falou sobre a aprovação do projeto. Uma grande conquista. Na verdade, eu acalento esse sonho há muito tempo. A gente tem feito essas indicações para a administração e agora, graças a Deus, o prefeito Ângelo Guerreiro, junto com a nossa secretária de Saúde, Elânio Fúrio, tiveram essa sensibilidade e implantaram esse serviço lá na UPA, ou seja, um plantão odontológico. É justamente para fazer com que as pessoas que têm essa possibilidade possam usufruir esse serviço. Então, nós aprovamos esse projeto hoje aqui, muito contente, que vai estar regulamentando a questão da gratificação para esses funcionários, para esses servidores, auxiliar e técnico de saúde bucal, e os dentistas que estão no regime plantonista, incorporando isso aí, inclusive, no plano de cargos e carreiras. Nós temos orçamento para isso, tem viabilidade econômica para isso. Esse serviço é uma necessidade e a gente fica feliz por estar participando desse processo, contando com o apoio aí de todos os vereadores, lembrando que outros também já tinham feito essa indicação. Mas foi muito bacana, muito positivo e hoje é um dia muito legal para a cidade por conta disso também. Esse serviço é uma grande conquista para a população mais humilde que necessita realmente. Que já está funcionando. Que já está funcionando, exatamente. Esse projeto tem data retroativa a partir do dia 1º de junho. 7h22 agora, 7h22min. Gente, agora nós vamos conhecer um projeto muito bacana, que assiste famílias carentes aqui de Três Lagoas. Essa história começou, gente, debaixo de uma árvore. A reportagem é do Israel Espíndola. Tudo começou com chá, pão com margarina, para um grupo de varredores de rua. E o que sobrou, Dona Lúcia resolveu levar para um bairro carente de Três Lagoas. Ela nem imaginava que ali seria se tornar um projeto de assistência às famílias mais necessitadas de Três Lagoas. O primeiro passo começou, eu fiz um café da manhã aqui na frente da minha casa, para os varredores de rua. Aí comprei bastante pão, sobrou. Sobrou, eu resolvi ir para os bairros levar aquele tanto que sobrou de alimento. E levei uma cesta básica, que eu fui entregar para uma família. E dali começou, uma criança me pediu bolacha. Daquele dia em diante, eu prometi para ele que eu iria levar, fazer o café da manhã no sábado, se ele me aguardava. Aí ele falou, senhora, vem mesmo? Eu falei, vou, pode ficar aguardando. Só que no sábado, quando eu fui levar, não tinha onde a gente entregar esse café no meio da rua. Aí eu olhei uma árvore, logo após a casa dessa criança. Eu falei, eu vou fazer lá embaixo. E foi ali que tudo começou. E de um pedido de bolacha e uma cesta básica, a Lúcia e seus dois filhos foram encontrando outras mães que também precisavam de acolhida e mantimentos. De um simples café da manhã debaixo de uma árvore, o projeto se tornou Boa Esperança. E hoje atende 45 mães e 70 crianças, levando um pouco de carinho, conforto e assistencialismo para aqueles que mais precisam. E os amigos e conhecidos começaram a doar cobertores, roupas, calçados, alimentos para que essas famílias assistidas também pudessem ter um pouco de dignidade. É, de uma cesta básica eu fui levar e de uma bolacha o café da manhã, né, como você disse. Aí eu comecei a analisar as mães, fazer visita na casa delas. Fui ver na necessidade. Claro, a gente não consegue resolver tudo, mas ameniza se a gente conseguir uma família por dia, já é bênção, né? Já é bênção de Deus. E eu comecei desse jeito. Levavam uma coisa, outra, visitavam. Às vezes elas deixavam eu entrar, às vezes não, muito tímidas, muito vergonhosas. Eu comecei a fazer um grupo do WhatsApp. Agora estou com 45 mães, né, e 70 crianças. E essa ajuda da dona Lúcia não ficou apenas no café. Ela começou a arrecadar cobertores, cestas e outros utensílios que pudessem ser entregues a essas famílias. E num sábado desses, o encontro queria dar mais força e se tornar o projeto Café da Manhã. O encontro da Lúcia com a pastoral da família da Igreja Católica. O nosso projeto iniciou na conversa com o Dom Luiz, nosso bispo de Ocesano. E ali conosco, sempre nos orientando. Porque nós já tínhamos as participações com as famílias, trabalhos na igreja e às vezes doação de cesta básica, mas faltava algo mais. Então, aí, caminhando, vendo os bairros, Dom Luiz entrou no carro com meu marido, nossos amigos, e a gente foi dar uma volta na cidade, olhar para os bairros, ver onde estava necessitando mais. E vimos ali, então, o bairro onde a Lúcia estava ali com o seu café da manhã. E programamos de sair no sábado de manhã para fazer a visita e lá encontramos a dona Lúcia, né? Debaixo de uma árvore, servindo esse café da manhã, ricamente, numa sintonia ali com Deus, naquelas palavras, naquele atendimento, olho no olho. E isso nos toca, porque somos cristãos. E desse encontro, o projeto ganhou mais força e, além de ajudar essas famílias, também ensinam as mulheres a terem uma renda na confecção de pães. A Isabela é uma das mães que são assistidas pelo projeto e fala de como a vida dela mudou com a chegada do projeto Café Boa Esperança. Nossa, demais! Principalmente quando minha mãe me apresentou a dona Lú, né? Ela falou, ó, tem um projeto que é de café da manhã, né? Dá para levar as crianças, né? Aí eu levo as crianças todo sábado lá. E daí para frente só foi multiplicando muito mais e ajudando bastante comigo dentro de casa também. Que nem agora, nós estamos num projeto que a gente está fazendo, que é o do pão, né? Que a gente faz, que é toda quarta-feira, né? Que eles deram essa oportunidade para nós, né? Mães, né? Estar fazendo. Dona Lúcia é um exemplo de que, com o pouco que lhe sobra, pode ser o muito para os mais necessitados. E hoje, ela lembra dos momentos mais difíceis. Quando estava frio, quando estava chovendo, a gente ficava embaixo daquela árvore nessa situação, né? O que aconteceu? O padre, paroco da Nossa Senhora Aparecida, e o nosso bispo, Dom Luís, tivemos uma conversa, ele falou, pode ocupar a Capela São Geraldo. Ali tem um espaço para a criançada, e tem a cozinha para você estar fazendo leite. E foi uma junção que deu muito certo. A gente está, assim, muito feliz. Que bacana, né, gente? Que projeto legal mesmo. Parabéns aí aos organizadores desse projeto. 7h28 agora, 7h28min. E agora a gente vai falando de oportunidades, viu, gente? Vamos falando sobre cursos voltados aí para o mercado de trabalho, que estão ofertando várias vagas aqui em Três Lagoas por meio do SENAC. A unidade do SENAC Três Lagoas está com inscrições abertas para cursos na área da tecnologia da informação e comunicação neste mês de junho. São oportunidades voltadas para quem busca espaço no mercado de trabalho por meio de capacitações. O curso Introdução à Informática Windows e Office tem início nos dias 20 e 27 de junho em duas turmas. Outra opção é o curso Excel Avançado, também com início dia 20 de junho. E a opção na área da comunicação é o curso Oratória, Comunicação e Técnicas de Apresentação, com início dia 22 deste mês, no período noturno. As áreas da tecnologia, da informação e da comunicação são as que mais estão em alta hoje no mercado de trabalho. É que com a pandemia da Covid-19, a digitalização e o acesso à tecnologia foram rapidamente desenvolvidos. Com isso, o mercado de trabalho tem cobrado esse tipo de capacitação dos profissionais. O gerente do Senac, Três Lagoas, Ivan Murge, explica como funciona o ensino de cada um dos cursos ofertados pela unidade. Com os cursos de oratória, que faz a pessoa desenvolver o ato de se comunicar em público para ter melhores resultados, conseguindo ter uma comunicação efetiva, baseado no objetivo que ele quer, principalmente na questão do relacionamento, que a gente costuma dizer que é a chave que abre qualquer porta. Temos também o curso de inteligência emocional aplicado ao ambiente de trabalho. A gente sabe que hoje são muitas as pressões que a gente sofre para poder atingir o atendimento de meta, com as obrigações que a gente tem, os problemas que são ocasionados, atendimento ao cliente. Então, são várias as situações que nos levam a uma situação de conflito. Esse curso de inteligência emocional visa trazer algumas técnicas para que ele possa ter um melhor resultado numa situação de conflito ou numa situação de negociação que possa conduzir a um melhor resultado dentro daquele objetivo que ele tem. Também temos os cursos programados na área de informática. Nós temos hoje o curso de informática básica, Windows e Office. Esse curso traz o pacote Office. A pessoa vai sair daqui sabendo operar Word, Excel, PowerPoint, todos aqueles que estão focados dentro do pacote Office. Ele consegue trabalhar para poder desenvolver as suas habilidades. Esse curso ajuda na inserção no mercado porque hoje a gente não faz mais nada que não seja informatizado. Qualquer empresa, hoje, por mais pequena que seja, ela tende a trabalhar com informática. E também temos o curso de Excel básico e Excel avançado. Esses cursos trabalham com planilha eletrônica. Então, você consegue elaborar uma planilha com as informações financeiras, por exemplo, da sua empresa. Ou, de repente, uma planilha de um acompanhamento, uma agenda que você pode fazer. É uma ferramenta fantástica que te dá vários e vários recursos. Tabela dinâmica. Hoje a gente tem até a possibilidade do curso do Power BI. A gente não tem turma aberta ainda. No segundo semestre, a gente vai abrir mais turmas. Então, são os cursos que a gente tem ofertando hoje aqui no Senac. Para se inscrever, o candidato pode ir diretamente ao Senac de Três Lagos, que fica na Avenida Antônio Trajano, número 216, no centro da cidade. 7h31, agora 7h31min. Gente, nesta semana, Mato Grosso do Sul perdeu uma grande artista, né? A Dama do Rasqueado, infelizmente, Adelinha faleceu. Nós vamos ao vivo agora com a Ingrid Rocha, direto da capital, direto de Campo Grande, que tem informações para a gente. Ingrid, infelizmente, o ícone da música Sumato Grossense, Adelinha, infelizmente, nos deixou aí. Ontem foi o velório, né? Bom dia para você. Sim, Ana, bom dia para você. Bom dia também a toda a sua audiência. O velório da Adelinha, a Dama do Rasqueado, referência Sumato Grossense, referência artística Sumato Grossense, faleceu. Segundo informações do filho dela, Adelinha faleceu, morreu dormindo aqui em casa. E o velório, ele foi realizado na Câmara Municipal aqui de Campo Grande. Centenas de pessoas foram se despedir da artista, entre amigos, familiares e também fãs da Adelinha, foram até a Câmara para poder se despedir dela. Vale destacar que no mês passado, em maio, Adelinha, ela foi internada com crises respiratórias agudas, chegou a ir para a UTI, mas saiu da UTI no finalzinho de maio. E no dia 25 de maio, ela foi para casa, e infelizmente ontem, por volta das 3 horas da manhã, Adelinha faleceu enquanto dormia. Ontem aqui na CBN Campo Grande, a gente também conversou com algumas pessoas que são fãs da Adelinha, amigos, pessoas próximas à Adelinha, e elas falaram aí sobre a importância dela para a cultura Sumato Grossense, e como ela marca a cultura Sumato Grossense. E a gente, por exemplo, conversamos com a Marinete Pinheiro, que fez um documentário sobre Adelinha, um documentário que já rodou o Brasil, contando um pouquinho da história dela. É uma forma também de registrar a história dessa artista. Ela falou aí sobre a humildade da Adelinha. Também conversamos com o Nino, que é empresário do Jadson Jackson. Ele disse para a gente que estava em viagem, e aí recebeu a notícia, voltou na mesma hora aqui para Campo Grande para poder se despedir da Adelinha. Então, lembrando que a Adelinha, ela fez dupla com o Délio, foram aí 20 anos de casamento, eles lançaram a discografia deles, temos aí 14 discos, discos, 19 LPs, 4 CDs e um DVD. O Délio morreu em 2010, aos 84 anos, eles então tiveram aí essa carreira juntos, além do casamento também. Infelizmente, ontem também nós perdemos a dama do rasqueado. Ela foi enterrada aqui em Campo Grande, no Jardim da Paz, e foi tudo muito emocionante, e com aquele sentimento de gratidão por todo o trabalho desenvolvido pela Adelinha, não só aqui em Mato Grosso do Sul, mas também fora do estado. Ana? Exato, obrigada, viu, Ingrid? Com certeza, Adelinha deixou um grande legado para a cultura sumato-grossense, para a cultura sertaneja, né? Obrigada, viu, Ingrid, pela tua participação, bom fim de semana para vocês aí na capital. 7h35, gente, 7h35min, mais um recadinho do Ministério da Saúde para você, viu, gente? Atenção, pessoal. Vocês sabiam que reconheceram o fim da emergência da Covid-19? E o SUS ficou mais forte com investimentos em equipamentos e estrutura. Pois é, boa notícia, hein? Graças ao governo federal, o Brasil segue com mais saúde. Até agora, foram distribuídos mais de 500 milhões de doses da vacina da Covid, mais de 6 mil novos leitos definitivos, um legado de mais de 500 bilhões de reais investidos no SUS desde 2020. Isso mesmo, pessoal. Mas a vacinação continua, hein? Fique atento às doses de reforço e complete o seu esquema vacinal. E se tiver algum sintoma, faça o teste. Para saber mais informações, acesse gov.br barra coronavírus, Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. 7h36, daqui a pouquinho a gente já volta com mais informações. RCN Notícias. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra pra você. A CITL, Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. RCN Notícias. Construir é mais que vender os produtos pra sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra, com as melhores ofertas. Estoque materiais de construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Eu sou o Amarildo Ferreira Marco, sócio proprietário do Afirmar Contabilidade, sócio da Associação Comercial de Três Lagoas, entidade extremamente importante para o nosso negócio. Portanto, recomendo você associar a essa associação, a Casa do Empresário. Três Lagoas, banhada por águas que nos dão energia e mesa farta. A Cidade das Águas também é terra fértil, é líder em exportações no Estado e com parcerias importantes tem inovado em tecnologias. Nos encontre por rodovia ou ferrovia, pelo ar ou pela água. Nossa cidade estará sempre de braços abertos para você. Prefeitura de Três Lagoas. Mais desenvolvimento para todos. RCN Notícias 7 horas e 38 minutos agora, 7h38 de volta com o RCN Notícias. Gente, e hoje vai acontecer aqui em Três Lagoas, aliás, nesse final de semana, começa hoje aqui em Três Lagoas, a Assembleia Eletiva da Pastoral Carcerária Regional Oeste 1. Para a gente falar sobre este evento, estou recebendo aqui nos nossos estúdios o Padre Almir, ele que veio de Florianópolis, Santa Catarina, para poder participar desse evento. Padre, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, obrigado. Bom, vamos falar para a gente, então, sobre esse evento, né? Vai acontecer de hoje até domingo aqui em Três Lagoas. Qual local? Centro de Ocesano. Centro de Ocesano, é isso? Isso, então, no Centro de Ocesano de Pastoral é uma assembleia eletiva que, normalmente, os estados fazem as suas assembleias para eleger ou reeleger os coordenadores estaduais. E aí a equipe, a equipe que faz parte da coordenação nacional da Pastoral Carcerária, a gente se desloca até os estados para acompanhar esses momentos, enfim, e para assessorar também. Eu, atualmente, eu moro em Florianópolis, mas eu sou vice-coordenador da Pastoral Carcerária Nacional e a nossa sede é em São Paulo. Então, eu fico, assim, pouco tempo em São Paulo, mas em Florianópolis, que eu moro lá, mas aí me desloco tanto para São Paulo quanto para os outros estados. E agora, esse final de semana, então, estamos aqui para essa atividade. E como que vai ser essa atividade? É um encontro formativo, na verdade, onde a gente vai tratar mais questões de saúde. Nós, a Pastoral Carcerária, ela tem algumas comissões que atendem algumas demandas específicas da Pastoral. Nós temos, por exemplo, a questão, que na verdade não é uma comissão, uma coordenação, da mulher presa, que é coordenada hoje pela Rosilda e que tem uma equipe, um grupo de trabalho que coordena, que ajuda, assessora, enfim. E temos uma comissão de saúde, temos uma comissão de justiça restaurativa, temos possivelmente outras que devem surgir no futuro, como a questão LGBTI a mais e outras questões que aparecem bastante dentro das unidades prisionais. E aí, então, a questão da saúde é uma preocupação muito grande nossa por causa da situação mesmo precária da saúde dentro das unidades prisionais. Eu sou padre e sou formado em enfermagem e parapsicologia. E aí, então, eu presto um pouco essa assessoria diante daquilo que eu conheço e pela minha atuação na área da saúde já há bastante tempo, mais ou menos 30 anos, que eu atuo em hospitais públicos no estado de Santa Catarina. E aí, com isso, eu consigo ajudar um pouco a Pastoral nessa demanda. E nesse encontro aqui, nós vamos tratar um pouco da saúde não só das pessoas presas, mas da saúde das pessoas que visitam os presos. Principalmente nesse tempo ainda não tão assim pós-pandemia, mas estamos caminhando, talvez, para essa pós-pandemia. Então, nesse tempo agora, de pandemia, as pessoas, os nossos agentes da Pastoral, muitos são pessoas idosas que enfrentaram toda a situação da pandemia também. E temos muitas questões, assim mesmo, dos nossos agentes que acabam dificultando a vida deles, a atuação na igreja e na própria Pastoral. Então, o nosso tema desse final de semana é um pouco nessa linha. Um pouco também da saúde ou da falta de acesso à saúde dos presos e presas e também a questão da nossa saúde de agentes da Pastoral. Esse é um evento que ele tem um público definido ou é aberto para a comunidade? Ele é um... O público é... São o pessoal que atuam na Pastoral Carcerária. Mas parece que tem uma abertura, tem outras pessoas também de outros pastorais que virão. E, assim, se fosse, no caso, algumas palestras ali, seria tranquila para qualquer pessoa participar porque é bem... Serve para todo mundo. E Três Lagos tem a Pastoral Carcerária? Tem? Tem, né? Bacana. Tá certo, padre. A gente quer agradecer pela tua presença, né? O padre que, inclusive, está acabando de chegar de Florianópolis, né? Primeira vez que vem em Três Lagos para esse evento aí, a Assembleia Eletiva da Pastoral Carcerária Regional que acontece neste final de semana em Três Lagos. Hoje, sexta-feira, sábado e domingo também. Obrigada pela sua presença. Por favor. Agora são 7 horas e 43 minutos. 7 e 43. Gente, e a crise educacional, ela provocou muitos prejuízos aí no aprendizado, principalmente por conta da pandemia da Covid-19, né? E esse, inclusive, foi um dos temas do Encontro Regional de Educação que aconteceu aqui em Três Lagos e que teve a presença da Secretária Estadual de Educação. Gestores de 18 unidades escolares e 10 extensões da Coordenadoria Regional de Educação da região de Três Lagos participaram do Encontro Técnico-Pedagógico da sexta edição da Teia da Educação 2022. O encontro aconteceu nesta semana no plenarinho da Câmara de Vereadores e teve a presença da Secretária Estadual de Educação, Maria Cecília Mêndola da Mota, que falou de mais uma etapa deste projeto. Esse encontro, a gente pensou muito o que traria para cá. E como é o último ano da gestão do governador Reinaldo Zambuja, eu trouxe a teia de 2015 com os desafios que a gente propôs para a Rede Estadual de Educação. E agora, depois de oito anos, a gente está trazendo os resultados. Todos os desafios desse governo foram conseguidos. Aumentamos a aprovação, diminuímos o abandono, a reprovação diminuímos, arrumamos as escolas, na questão dos instrumentos, os laboratórios foram comprados, a formação continuada pela escola da autoria, o tempo integral nas escolas. Então, eu achei que eu tinha que dividir isso com os professores, diretores, coordenadores, porque eles que fazem educação no Estado. A gente só propõe e eles executam. Então, é um momento de gratidão, de cumplicidade. E foi muito bom estar aqui em Três Lagoas e com todos os municípios vizinhos, dando esse retorno para todos eles. Embora não faça parte dos assuntos da teia da educação, a Secretária Estadual de Educação destacou a valorização salarial dos profissionais de educação de Mato Grosso do Sul, que pagam dos melhores pisos salarial para professores. Não foi um desafio de 2015, não foi tocado naquela teia que eu fiz de mil em mil. Fiz 22 teias de mil profissionais por vez. Mas é algo que valoriza o profissional. A formação continuada, o salário do professor, que agora inicialmente é R$ 8.300,00 e alguma coisa, e que em outubro vai ser R$ 10.000,00. Quer dizer, que Estado que paga para alguém que acabou de sair da faculdade um salário inicial desse porte, né? Isso é tudo além dos concursos que nós chamamos e que nós fizemos também. Então, essa é uma valorização que completa, então, e dá um gás, um ânimo para nós, professores. Para esse final de ano, o que tem ainda antes de encerrar esse governo para a educação? Bom, esse final de ano, a gente vai terminar aquilo que nós começamos. Eu acho que não é na hora de inovar nada, é a hora de materializar aquilo que a gente pensou e terminar o que foi proposto. Completo do hospital que existe há mais de 102 anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e toda a região. Agora são sete horas e quarenta e sete minutos, sete e quarenta e sete. Bom dia, muito obrigada a todos que estão na audiência, na sintonia. Eu quero agradecer a audiência da Lu, da Fazenda Cássia, né? Ela diz, bom dia, Ana. Manda um alô, por favor, para o meu pai, o Antônio, que estava fazendo aniversário hoje, né? Estou em casa, de boa, assistindo vocês. Um ótimo fim de semana. Obrigada, Lu, na Fazenda Cássia, pela sintonia. Um abraço, parabéns para o seu Antônio, né? O pai da Lu, recebo os parabéns aí da Lu, lá da Fazenda Cássia, tá bom, seu Antônio? O João também mandou recadinho para a gente. Muito obrigada. Quero mandar um abraço também para a Fátima, lá no bairro Santa Rita, ou Novo Ipanema, né? Também na audiência. Obrigada, viu, Fátima, pela audiência, pelo carinho, viu? Agora são 7h48, 7h48, a gente vai falando agora sobre os IPs, gente. Vocês perceberam quanto que a cidade está florida, né? Chega nesta época do ano, os IPs começam a florir, e a Tati Simon preparou uma reportagem para a gente falando justamente sobre isso. Estamos a menos de uma semana para o início do inverno. A estação das baixas temperaturas, poucas chuvas e muita beleza com a florada dos IPs. As flores cor-de-rosa são as primeiras a anunciar o ciclo da árvore. Mas neste ano, o cenário vai ser menos colorido, conforme o biólogo e fiscal ambiental de Três Lagoas, Flávio Fardim. Ele começa anunciando o início do inverno, a estação seca do ano, IP rosa, ou também a gente conhece como IP roxo, que é o nome mais popular. Depois vem o IP amarelo e também o IP branco, mas para o final do inverno, quase o início da primavera. Então, na verdade, não tem uma data específica, né? Que fala, poxa, tal semana realmente floresce o IP amarelo, IP roxo ou IP branco. Na verdade, o que determina a quantidade de floração são as condições climáticas. Geralmente, anos mais secos, mais frios, isso estimula a florada mais intensa dessas árvores. Esse ano a gente está vendo algumas árvores do IP roxo, que é o IP que abre inicialmente, com algumas floradas bastante tímidas, né? Talvez justamente porque esse ano teve algumas chuvas esporádicas que avançaram até mais para próximo do inverno, né? Então, possivelmente, o IP roxo, pelo menos, ele não vai ter aquela florada tão espetacular como a gente observou nos outros anos, né? Porém, a intensidade maior de florescimento dele vai vir agora em julho. Então, vamos ver como é que vai ser. Porém, a gente já está vendo, né? Alguma árvore com umas florzinhas aqui, outras florzinhas ali, mas não tão intensa como a gente gosta de ver. O inverno já se aproxima e com a estação, os moradores começam a criar expectativa pela chegada da florada dos IPs rosa, que são os primeiros a dar as flores na estação. Mas esse ano, especialistas já alertam. Não será com toda a beleza que nós temos visto em anos anteriores. Aqui onde nós estamos, em frente ao Fórum de Três Lagoas, este IP rosa ainda não sinaliza nenhuma flor. Os IPs rosas são os que mais colorem as praças, os canteiros e as calçadas de Três Lagoas. Mas, por enquanto, as árvores ainda estão assim, com os galhos bem aparentes e as flores ainda... tímidas. Triste para quem espera o ano todo por essa época para registrar em fotos nas redes sociais. A gente está vendo que, devido a esses fatores climáticos adversos, um pouquinho mais de umidade do que o normal, é como acontecer o quê? Eles darem algumas flores com presença de folhas. A florada que a gente gosta de ver, que é bem bonita, é quando ele perde todas as folhas e ficam só as flores. Então, para acontecer uma condição dessa, tem que estar bastante seco e bastante frio. Como não há um dia específico para a florada dos IPs iniciar, a regra é olhos sempre atentos ao passar pelas principais avenidas de Três Lagoas. Eu lembro de alguns anos atrás, acho que um ano que marcou bastante foi 2013, que as árvores floresceram quase que todas ao mesmo tempo, os IP roxos. Então, onde tem árvores adultas, principalmente em canteiros centrais, que é onde tem bastante espaço para o plantio dessas árvores. Então, foi um ano que marcou bastante pela presença de ser uma florada bastante intensa. O plantio de IPs em casa não é recomendável, mas praças, canteiros e calçadas podem recebê-los. E não é que no meio da nossa reportagem a gente trombou com o Seu Francisco, jardineiro há nove anos, nós o flagramos plantando quatro árvores de IPs em um desses pontos ideais, na calçada do Fórum de Três Lagoas. Eu adoro plantar, a coisa que eu gosto mais, a jardinagem é a coisa mais linda, que eu acho as coisas, as verdes, você vê as coisas tudo verdinhas, a coisa mais linda do mundo, que eu toda a vida amei. E sempre vou amar plantar as coisas que Deus deixou a natureza para nós viver. E aqui o senhor está plantando quatro árvores de IPs, o senhor espera ver eles florescerem? Eu espero um dia chegar até lá, ver eles florecerem, e aí eu quero ver a planta que eu plantei, vou ficar debaixo dela, debaixo da sombra dela ali, para eu ficar olhando a cor das flores, que é a coisa mais linda, o florido das plantas. Conforme o ciclo dos IPs, são os cor-de-rosa os primeiros a florescer a partir de junho. Entre julho e agosto, será a vez dos amarelos. Tanto um quanto o outro oferecem cerca de cinco dias de florada para o observador. E em agosto, é preciso atenção redobrada para apreciar os brancos, que florescem por apenas dois dias. Agora sete horas e cinquenta e três minutos, e o recado agora é para você, empresário. Já parou para pensar aí o quão complicado é ser sozinho? Por que eu estou falando isso? Porque nada adianta você investir no seu negócio se o entorno não ajuda, se o comércio como um todo encontra dificuldades para crescer e prosperar. Por isso, é tão importante você, empresário, se reunir e de fato dar voz e principalmente representatividade para aquelas questões que são relevantes para o crescimento da classe. Diante disso, a Associação Comercial e Industrial de Três Lagos, entidade com mais de noventa anos, se coloca à sua disposição. Além de toda a atuação, a organização política e civil, a Associação Comercial e Industrial de Três Lagos, oferece diversos benefícios para o empresário. São serviços e taxas mais atrativas em instituições bancárias, consulta ao SPC, palestras e cursos gratuitos, condições especiais no Clube ABB, auditório e área de lazer próprios. Enfim, são motivos que não faltam para você ser um sócio e contribuir ainda mais com o comércio de Três Lagos. Entre em contato agora mesmo e filie-se. O telefone é o 3509-1700, Associação Comercial de Três Lagos. É a Casa do Empresário. 7h54 agora, 7h54. Gente, nestes 107 anos de Três Lagos, que foi comemorada nesta semana, dia 15 de junho, foi aniversário da cidade, o que não falta nesses 107 anos são histórias e lendas da nossa Três Lagos. E o repórter Isael Spindola preparou uma reportagem para a gente falando de alguns pontos turísticos aqui de Três Lagos. Vamos acompanhar. A cidade das águas, capital da celulose, vários adjetivos podemos nomear Três Lagos. Mas hoje vamos em alguns pontos turísticos e saber suas origens. Quem ajuda nesta viagem de volta ao tempo é o diretor de turismo Rodrigo Fernandes. Que Três Lagos teve seu crescimento econômico pelos trilhos da NOB não é segredo para ninguém. E foi por esses trilhos que pessoas vieram de diversas partes do mundo e ajudaram no desenvolvimento de nossa cidade. E o nosso ponto de partida é o Jupiá. Olha, o Jupiá, o termo Jupiá, já é antigo, desde que o europeu transpassa o rio, principalmente pelo Tietê, e cai no Paraná, e se depara com essas anomalias floviais, que é o caso do Urubupungá, que era o salto do Urubupungá e o rebojo do Jupiá, onde tinha um rebojo de rio, um redemoinho. Então, o nome já é antigo. E durante a construção da ferrovia, do qual origina a cidade, essa região ficou muito bem identificada a partir do momento em que a ponte do trem começa a ser construída naquele local. E ali começa a história do nosso Jupiá. A primeira estação de Jupiá foi construída à margem paulista. Daí, no final dos anos 20, é que constrói uma nova estação ali, onde hoje é o Jupiá, e começa um processo de ocupação do lugar, de assentamento no local, principalmente de trabalhadores da Noroeste, ferroviários. Uma história feita a mãos de obras de imigrantes e também dos imigrantes que fizeram de Três Lagoas essa cidade puljante. E os pontos turísticos, repletos de curiosidades como esta capela aqui no Jupiá. Pois a capela no Jupiá guarda os restos mortais do fundador do local, o José Russo, na verdade, José Gonor, um russo que chegou junto com os sírios. Mas um trabalhador que veio atraído pelas oportunidades que Três Lagoas já despontava desde seu início. De primeiro, principalmente, os trabalhadores imigrantes sírios. Nós temos hoje um túmulo que fica atrás da igrejinha, que passa despercebido, que é do senhor José Russo, que na realidade o nome dele era Yosef Gonor. Era um russo que veio junto com a ferrovia compor a mão de obra da ferrovia uma vez que o brasileiro já não mais trabalhava devido à insalubridade que era a ferrovia. Ora, era cometido por doenças de vetores, como o mosquito. Ora, também, principalmente no Sertão Paulista, o ataque silvícola foi muito intenso. Dos sírios, árabes, chegamos aos japoneses, que hoje são lembrados neste totem erguido na Avenida Rosário Congro. A colônia japonesa também chegou pela linha férrea da noroeste do Brasil e contribuíram para o crescimento de Três Lagoas nesses 107 anos. Algumas ruas, inclusive, lembra dos primeiros que chegaram por aqui, como é o caso de Amaguti e Canquite. Lembrando que Três Lagoas foi uma cidade planejada pela Companhia Machado de Melo, foi uma das cidades mais novas do Brasil e já nos anos 10, né, para os anos 20, ela já se encontra num cenário principalmente político nacional. A logística da ferrovia, ela vai trazer muita coisa para Três Lagoas, né, guardadas proporções. Três Lagoas já era uma cidade pujante, com comércios, né, clubes sociais, com escolas e a imigração foi efetiva, né. As pessoas, elas serpenteavam com a ferrovia em busca de novas oportunidades. Então, a gente tem o Kassatumaru, que é tido como o primeiro barco com imigrantes japoneses que chega no Brasil, né, então já chega com esses primeiros 300 e poucos imigrantes. E em Três Lagoas também nós recebemos um desses viajantes aí, desses imigrantes do Kassatumaru, que é o Canquite Yamaguchi, né, que hoje nós temos a nome de rua e a família Yamaguchi está aqui já há um longo período de tempo, desde a formação da cidade, e que compôs a força histórica e a mão de obra para a construção hoje e para a identidade da nossa cidade. Também houveram outras famílias japonesas, né. Como não lembrar dos conflitos armados em que Três Lagoas foi o palco de batalhas sangrentas? Numa revolução em tropas rebeladas, marcharam por aqui. Inclusive no bairro Santos Dumont está o túmulo de José Carvalho de Lima, o soldado ferido durante a batalha no Horto da Moeda. Ícone deste momento tão emblemático daquele tempo de revolução. Então hoje, onde ele está enterrado, é uma linha reta até o Horto da Moeda, né. Então o que se presume é que naquela batalha é uma discrepância das informações, né. O Juarez Távora, que foi o responsável de trazer as tropas até Três Lagoas, e o Isidoro Dias vai para Campo Grande. Então o Juarez Távora, naquela época, depois ele vai ser adido consular, vai ter uma carreira junto com o governo do Getúlio Vargas, né. Uma pessoa que vai assumir uma importância fundamental para o processo político do Brasil. Ele foi o comandante que trouxe essas tropas aqui para Três Lagoas. E lá uma discrepância, né. Há uma discrepância que falam, olha, lá teve uma batalha de 3 mil homens e morreram 800. Outros falam que foram 200. Nós não sabemos ao certo, né. Hoje é uma incógnita a gente saber se o... E foram enterrados no mesmo lugar, com roupas e tudo. Então o que a gente presume é que o José Carvalho de Lima, que é o nome do soldadinho, né. Ele ferido ali no campo de batalha, ele segue em direção à cidade, né. E chegando ali próximo, onde hoje é próximo já à estação, ele falece ali. Então transeunte as pessoas da cidade e enterram ele ali cristianamente, né. Enterram ele naquele local. E aí, né, gente. Um pouquinho, então, da história desses pontos considerados turísticos, históricos aqui de Três Lagoas. Oito horas e um minuto. E eu quero agradecer também a audiência da Derlinda, que está lá na fazenda. E ela está pedindo para a gente mandar um abraço para o filho dela, o Rogério, que amanhã vai estar aniversariando, né, Derlinda. Obrigada pela audiência, parabéns ao Rogério. Enfim, a todos vocês, Cleo Mariano, a todos que mandaram um recadinho para a gente, muito obrigada pela audiência. A gente já está chegando ao final do RCN Notícias desta sexta-feira. Agradecendo a todos pela audiência, muito obrigada pela tua companhia. A gente volta na segunda-feira, a partir das 6h30 e mais uma edição do RCN Notícias. Eu desejo para você uma ótima sexta-feira, um excelente fim de semana e até segunda. RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida Estoque materiais de construção Do básico ao acabamento A melhor compra para você A CITL Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas RCN Notícias